Música Pessoal, essa tela aqui é uma tela de pinteiro, ela tem um metro e meio de largura. Essas aqui são as laterais de madeira de pallet. Aqui a gente está desmanchando esses pallets. Aqui a gente está grampeando. Eu grampeei utilizando um grampeador desse aqui. Usei caibros, a gente fez as duas partes para a gente vai unir, aqui é a largura. Pessoal, agora aqui eu vou fazer um acabamento assim, para segurar essa parte aqui da tela. Pregar essas ripinhas aqui e aqui. Essas aqui são algumas tabinhas de pallet, cortei várias, inclusive essas laterais aqui todas são de pallet. Pessoal, para apanhar o assoalho eu fiz daquela forma. Preguei mais uma ripinha, agora a tabula vai aqui em cima e já segura ali, no caso a tela também. Pessoal, aqui eu cerquei todos os lados, fica mais fácil. Agora eu só recorto e coloco a porta. Pessoal, vamos a confecção da porta agora utilizando conexões de PVC. Muito fácil, fica levinha e muito segura. Pessoal, essa parte aqui, ó, eu vou colar, né, essa aqui e essa. Agora, esses joelhos eu não vou colar não, só batida, para dar um portãozinho muito leve. Já entra bem prensado, fica topzera. Tchau, tchau, tchau. Pessoal, aqui eu mostrei como fazer dois portãozinhos, tá, são iguais. Um eu coloquei no galinheirinho, tá, no pinteiro e outro eu coloquei no portão de entrada, beleza. No cercado, mas são a mesma forma, são iguais. Só isso aqui são canos de 20 milímetros, quatro joelhos de 20 milímetros, dois T de 25, com os pedacinhos de cano, tá, as dobradiças. Vamos fazer duas pecinhas dessa daqui, ó, para a gente fixar aí as portas, no caso a dobradiça. Aqui o puleiro, que também serve como ninho, eu fiz com um caixotinho de feira, é, ganhado aí em supermercados. No caso aqui, pessoal, é mais só mesmo para eles dormirem, né, para ficar a comida aí, ó. Mas, fica aberto, né, porque tem muita grama e tal. Aí o puleirinho, não fiz uma escadinha ainda, que eles pulam, né, mas eu vou fazer uma escadinha. Aqui a portinha, ó, com cano de PVC. A estrutura aqui foi um metalão velho, né. Metalão aí que eu achei. O que eu comprei mesmo aqui foi a tela, né, o cano também já foram, cano reutilizado. Outra coisa, e essas telhas. Foi feito com pallet, quase que todas as madeiras. O fecho aqui, ó, ficou muito bom. É um pedacinho de cano de 25, que foi feito com cano de 20. E aqui, ó, para não enroscar na tela, eu coloquei um outro pedaço de cano por cima de 20. Beleza? Então, ó, não lave de forma alguma. E as dobradiças. Coloquei uns calços aqui do próprio pallet. Para ficar um pouquinho mais alto do chão, para eles ficarem embaixo. Comer já a comida que cai aqui embaixo. Pessoal, as telhas aqui de cima, eu não parafusei, porque é coberta aqui e tal. Tem muro alto e pega muito pouco vento. Ficou com um beiral bem largo. Vou mostrar para vocês como que eu fiz o toldo aqui para o nosso galinheirinho, feito com pallet, material reciclado. Tá aí, devido ao frio muito grande aqui na região, a gente fez esse toldo aqui, ó, com lona plástica. Ficou top. Enrola, desenrola, bem discreto. Se você não for inscrito ainda, convido você a se inscrever no canal, deixar aquele like para dar aquela fortalecida e compartilhe o link também com seus amigos. E aí, Tchau, tchau. Tchau, tchau.